É isso aí galera, beleza? Seja bem-vindo ao Katsumi Games e pessoal, estamos aqui com mais um episódio de Stranded Deep E nesse daqui galera, eu farmei muita coisa, eu praticamente limpei a ilha, não tem mais nada praticamente na nossa ilha base aqui, na ilha inicial E eu já vou explicar a vocês o que eu pretendo fazer nesse episódio, pode ver que cara, eu limpei tudo Eu espero que as palmeiras naissam novamente, porque não tem mais nada cara, literalmente mais nada A gente está bem, é, precisa de um pouquinho de água, vamos tomar de uma vez Eu consegui essa frutinha ali, a tal da durian, acho que é assim que se fala né Agora nós estamos muito bem E eu pretendo plantar essa durian aqui, eu não sei se dá para plantar copa, eu acho que não para sair palmeira, acho que não E aqui galera, eu dei uma arrumada geral, ó, batei planta fibrosa, tecido, couro e cordas, lanças, bugigangas em geral, ferramentas, mais umas bugigangas O arpão né, isso aqui é coisa de veículo né E também baterias Eu acho que com esses itens a gente já consegue fazer a nossa plantação, eu preciso tirar ela da mão Pegar a enxada talvez, eu não lembro Exato Vamos posicionar ela mais ou menos aqui É bonito, não vai ficar A estética é o menos importante Certo, está plantado, está ótimo Outra coisa que eu queria muito fazer E aí, é, algo que eu estava observando Há pouco tempo aqui no menu de criação É que de argila a gente tem, na aba consumíveis Um reservatório, que pode ser maior do que esse cantil de couro Eu imagino que seja, porque ele abriu depois né Que é o frasco de argila Eu preciso de uma corda Tá, já vamos aproveitar e coletar essas rilcas e a gente já faz a corda né Vamos coletar Eu já coleto como corda, que é mais rápido né Vou pegar as outras duas que ficaram no chão Uma aqui, a outra aqui atrás Ok Nossa, começou uma chuvinha braba hein Ok, temos três cordas aqui Tá, ótimo Vamos lá fazer Que aí vai precisar da argila e da fornalha Pra fazer Não sei se eu consigo fazer direto o atalho Eu acho que não né Tem que clicar aqui Na aba de consumíveis, lá embaixo Agila Olha só cara Vamos ver o quão grande é esse reservatório Eu posso pegar um, dois, três, quatro Já é mais do que a outra, cinco Cinco Já é mais do que o cantil de couro Cinco Vamos aguar aqui então Assim tá bom Esse também tá ok Esse também está ok Tá, excelente A nossa sede tá boa, tá tudo certo Plantas fibrosas aqui embaixo tem Ou ramos, tanto faz Show de bola Então a gente já fez a plantação Aqui A gente já fez Poxa, mas tá bugado Nasceu outro já Como assim Bem, não vou reclamar Estranho né Eu não acabei de colher isso aqui Ou eu tô maluco Bem, ok Talvez pelo tempo Deu duas colheitas Pra mim foi excelente Mas tudo bem Pelo que eu também observei A nossa ilha já não tem mais recurso A gente limpou tudo Limpei absolutamente tudo Então como na nossa ilha Não tem mais nada É Eu vou precisar partir Pra outras ilhas E pra partir pra outras ilhas Essa nossa jangada Precisa ser aumentada Cara Eu preciso aumentar ela Com urgência E é esse O foco Desse episódio Vamos aumentar A nossa jangada Se eu conseguir tirar ela daqui Que é um bom início Se eu conseguir tirar ela Tá Eu acho que é possível Vamos lá Eu vou precisar de muita madeira Muita E por isso eu farmei assim Tudo que tinha na ilha Tudo Não deixei Nada E também não quis farmar Enquanto a gente está gravando Porque senão fica um episódio Só correndo atrás de madeira Agora eu preciso fazer a base do barco Como fazer a base do barco É Acho que é corda e madeira Acho que é só isso Que usa Se não me falha Se não me falha a memória É isso História não Cultivo Veículos Tá aqui Base de madeira Ótimo Aqui vai dar Vou colocar as três Nessa posição do barco Colocamos um É Talvez não dê mais Né É Talvez Não seja mais possível Vamos ver É Já não vai ser possível Mas essa aqui ainda aceitou Eu vou precisar puxar ele pro lado aqui Pra tentar botar a última Vamos ver se ali vai Cara Olha a madeira Como é que já foi Quase tudo Quase tudo Mentira Mas assim Boa parte Né Vamos Vamos tentar fazer Pelo menos Até as estantes Né Seria Bem legal Se a gente conseguir Botar as estantes De uma vez Pra não depender Do farm Que vai ter Na outra ilha Que eu não sei O que vamos Vamos encontrar Na ilha Né Essa é a bem da verdade Ali no meio Ótimo O único botão de colocar É o mesmo de pular Então você não consegue Pular enquanto Tá tentando colocar O piso Né Bem confuso E mais um piso Ótimo O farm Foi suficiente Hein Foi suficiente Já foi Bem Legal Então Aumentou bastante E agora é a estante Que a gente vai precisar Eu acho que não precisa Do martelo pra estante Eu vou guardar o martelo Tábuas É Já não vou ter tábua Pra fazer a estante Vou ter que fazer a tábua De outra forma Vou ter que trazer tronco Né Que eu quebrei tudo Se eu não tivesse quebrado Daria Daria pra fazer As tábuas E botar ali Mas tá ok Tem bastante espaço A gente vai conseguir Tábua no próximo lugar Com certeza Já são duas horas da tarde Nesse episódio É Eu queria ver se a gente De repente Já consegue Chegar na próxima ilha Talvez dê Eu andei andando Olhando No cartógrafo No cartógrafo Isso é interessante Você observar Quando você vai escolher O seu save Você tem O cartógrafo E ali cara Nesse cartógrafo Você verifica É Onde estão Os bosses Do game O game tem Alguns Chefões E eu vi Que nesse meu save Aqui Isso é procedural Cada vez eles aparecem Em um lugar Eles estão Um tá lá no final Do norte Que é onde a gente Tem que ir Talvez Vai ser o último lugar Porque tá muito longe A gente tem um boss Ao sul Aqui Nessa direção Logo aqui Na próxima ilha É um boss E a west Acho que é assim Que se fala A gente tem Dois bosses Também Então tem dois pra cá Um no sul E outro No norte Eu tô pensando Seriamente Em seguir Pro boss Em outra Em outra ida ainda Porque eu preciso De mais coisas Do que eu tenho Eu tô pensando Em ir aqui Pro east Que aqui eu sei Que não tem boss E no próximo episódio Eu mostro pra vocês Exatamente como é que Vê isso Com mais calma Fica tranquilo Que aqui a gente Vai trocando ideia Vamos nessa Velejar pro east Vamos abrir a vela Tá indo Tá Vamos pegar A direção Vamos direção Ao mar aberto Aqui por enquanto Só pra eu pegar A bússola E me posicionar Certinho Pela bússola Eu preciso ir Pra direção Do east Seria pra lá Então É pra lá Que eu vou Calma aí Vou pra lá Outra opção Também é ir Naquela ilha Que foi a primeira Que a gente visitou Depois E tentar Lá que já tem Um abrigo Explorar Alguma embarcação E matar aquele javali Por exemplo Chegar a noite Não é uma coisa Muito inteligente Pelo menos Eu acho que não é Já bateu aqui É aqui mesmo Que nós vamos ficar Eu quero dar uma olhada No entorno Já vi que tem Tábua ali Se não vai ter Algum bicho Logo de cara Ok Se tiver bicho Logo de cara Vai ser muito Complicado De ficar por aqui Nada prudente Que eu tô fazendo Ai cobra Caramba Mano Tá Já vimos que tem cobra Aqui Algo que eu já Não gostei Na real Eu não consegui ver Onde ela tava Ah ela ali Tá A gente vai matá-la Com lança No outro dia Não agora De dia Tá Mas eu preciso Fazer um abrigo De qualquer forma Eu preciso Fazer um abrigo Pra gente salvar O game Então eu vou Derrubar essa Palmeira aqui Se não tiver cobra Perto também Fazer um abrigo Bem aqui Na beirada Mesmo Ah já tá ali No atalho rápido Criar abrigo É um abrigo Bem aqui Ok Que horas já são Oito horas Dá pra dar mais uma olhadinha Na ilha Vai A fome tá tranquila A sede também A gente tem bastante água Bastante recurso Talvez eu tenha que pegar Mais lança Pra qualquer emergência Seja uma boa Talvez andar com mais Umas lanças aqui Pega dessa daqui E essas daqui Tentar dar uma olhadinha No entorno O que que a gente encontra Com certa cautela Porque eu não quero Arrumar problema Logo nesse início Navio grande Não vi nenhum Animais também Por enquanto Eu só vi Aquela serpente Já vi tábua ali também A gente precisa de tábua Pra fazer a estante Né A nossa embarcação Aparentemente Não tem aqueles caranguejos Gigantes Né Porque se tivesse Ele estaria nesse Entorno aqui Ali tem uma pequena Embarcação Container Opa Pode ser que a gente Tenha a embarcação Aqui também Pra explorar No próximo episódio Vai o porco E é o grande Sai maluco Sai porcão Me esquece Quero nada Com esse porco Mano Ok Tem um porcão Vai dele ali Eu vou tacar ele Vai ficar me olhando Vem cara Ficou preso aí Será que eu acerto ele Preso ali atrás Não sei Talvez ele seja atingido Vem cá cara Não vem não Era brincadeira Ele sobe aqui não né Nossa Ele tá rodando meu barco Quase não cara Quase não cara Nossa Ele tá empurrando o barco Cara Tá maluco Porco Vem cá Cadê ele Tá ali Olha Tomou Outra Outra Mano O bicho não morre Sai bicho Ferrou Vai na machadada Vai na machadada Tá louco Porco tá maluco Cara Mano Apanhamos bem do porco Ele bate Muito Cadê ele Cadê o porco Ele ali Vem cara Tu vai morrer agora Tô louco Cara Ele tá virando meu barco Eu não vou saber Pra onde que é o barco Depois Cadê ele Volta aqui Cara Tem que ficar de olho Que esse porco É meio maluco Cara Cadê ele Errei Matamos Vamos trazer ele Lá pra perto Eu acho que a gente Já abusou O bastante Por aqui Mas já foi Positivo demais Eu só não sei Qual é a direção Da nossa ilha Mais Por um único motivo Esse porco Virou Tudo Cara Tudo 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 Ai cara Depois eu tenho que Catar minhas lanças É A lança aprimorada Eu vou devolver Pro espaço dela Que é onde eu Vamos deixar ela Aqui Desse lado Eu consegui pegar ela Ela tá aqui Depois eu devolvo Ela pra lá Ou eu crio Mais um slot Também Porque agora Com o couro Desse porco A gente vai poder Aumentar o cinto Já vai ser bem Legal Vamos botar o porco Nesse cantinho Aqui Bem galera Eu vou terminar Esse episódio Por aqui Acho que já foi Mais do que a gente Deveria ter feito Se você tá curtindo A série Não esquece De deixar aquele like Que sempre ajuda Muito na divulgação Do vídeo e do canal Ainda não é inscrito No Catastime Games É uma ótima hora Pra isso Aproveita e ativa O sininho Pra não ficar Fora de nenhuma notícia Gameplay Tanta coisa boa Que eu trago aqui Pra vocês Eu vou ficando por aqui A gente continua Desse mesmo ponto No próximo episódio Aquele forte abraço Valeu E fui galera